Olá, evitar o desperdício de comida e ainda ajudar quem precisa. É assim que funcionam os bancos de alimentos. Quantos existem pelo país? Quantas pessoas são beneficiadas pela iniciativa? Assunto de hoje do NBR Entrevista. Nossa convidada é Kathleen Machado. Ela é coordenadora geral de equipamentos públicos de segurança alimentar do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Olá, seja bem-vinda ao NBR Entrevista. Muito obrigada, eu agradeço o convite, é uma satisfação poder estar aqui. Bem, e o desperdício de alimentos é uma realidade aqui no Brasil? Infelizmente é uma realidade. Algumas estimativas realizadas pela FAO e também alguns estudos, poucos estudos brasileiros que existem, estimam que entre a produção, o manuseio no campo e até você transportar para o supermercado, existe uma perda de em torno de 50% dos alimentos que são produzidos. E depois disso também se estima um desperdício de em torno de 30% dos alimentos. Esse desperdício ele acontece muito no supermercado, na hora que as pessoas escolhem os alimentos. Então, normalmente as pessoas escolhem pela aparência e acabam aquela cenourinha que está um pouco diferente, um pouco machucada, mas que ela ainda é boa para o consumo, acaba deixando, não é vendido. E ela leva para casa, então aquilo que ela considera que está mais bonito, mais apresentável. E depois chegando em casa também, muitas vezes, quando não há um bom planejamento, acaba desperdiçando, indo para o lixo. Então se estima aí nessa parte de consumo, que a gente fala que é de consumo, em torno de 30% de desperdício também, infelizmente. Agora, por que isso acontece? Falta informação, falta consciência, enfim, é uma coisa de comportamento mesmo? É um comportamento. E existem algumas campanhas educativas que são feitas pelos supermercados, pelo Ministério da Saúde, enfim, para que as pessoas saibam comprar e compreendam que o alimento ele está próprio para consumo, independente do padrão que ele se apresenta. E onde é que entram os bancos de alimentos? Os bancos de alimentos, eles justamente pegam esse alimento que o consumidor rejeitou, que ficou machucado, que não foi vendido na rede varejista, por exemplo. E aí a rede varejista, que são supermercados, podem doar esse alimento para o banco de alimentos. Como ele ainda está próprio para consumo, então o banco de alimentos recebe esse alimento doado e distribui para entidades sócio-assistenciais, né? Que ele tem previamente identificado e cadastrado e ele doa esse alimento para as entidades. Então elas podem rapidamente incorporar isso no seu cardápio e oferecer para as pessoas que são assistidas por elas, né? Então são abrigos de idosos, creches, escolas, enfim. São várias instituições que oferecem algum tipo de refeição que recebem esses alimentos do banco de alimentos. Então essa é a origem dos alimentos, vem dos comerciantes. Vem dos comerciantes, mas podem vir também do campo, né? Eles podem vir também, por exemplo, de agricultores, de um excedente produtivo dos agricultores, caso eles não vão comercializar esses alimentos, eles podem estar doando também para o banco de alimentos. Então não há diferença do alimento que vai para essa doação do que a gente compra na feira, por exemplo. Não. Se houvesse para desessenciar uma diferença é essa, que o consumidor não quis porque estava um pouquinho mais machucado ou estava um pouquinho mais maduro do que ele desejava comprar. E aí esse alimento vai para o banco de alimentos, mas ele está perfeito para o consumo. E há quanto tempo essa iniciativa existe no país? No país ela já existe desde o final da década de 90. Como política pública do governo federal, mais fortemente a partir de 2003, no início do governo Lula, quando se começou a incentivar a construção, o governo federal começou a incentivar a construção de vários bancos de alimentos. Mas existem também iniciativas da sociedade civil organizada, além da iniciativa pública. E quantos bancos de alimentos existem no país hoje em funcionamento? Apoiados pelo MDS para essa construção são 112 bancos. Se a gente somar as iniciativas da sociedade civil e iniciativas privadas, nós chegamos hoje, nós temos um mapeamento de 223 bancos de alimentos. A sua grande maioria em municípios de grande e médio porte, porque é onde você consegue ter doadores, para justificar. Porque em um município muito pequeno você não tem doador, você não tem como estar recebendo. Então normalmente eles estão em municípios de grande e médio porte, esses bancos de alimentos. E qual é o impacto dessa iniciativa? Bom, vou falar dessa rede, que foi apoiada pelo governo federal. Hoje nós, com esses 112 bancos, atendemos cerca de 4 mil instituições, entidades socioassistenciais, alimentando em torno de 1 milhão de pessoas por mês, e distribuindo mais de 19 milhões de toneladas de alimentos. E o público-alvo é o que você falou, né? Idosos, creches... Isso, são entidades da assistência social, vinculadas à assistência social, então em termos de faixa etária ele pode atingir desde crianças até idosos, que são assistidos por algum tipo de instituição. Em geral são creches, são escolas, são abrigos, né? Esse que é o perfil. Ou seja, você alimenta as pessoas que precisam e ao mesmo tempo também combate o desperdício, né? Isso. Os bancos de alimentos, além de fazer essa captação dos alimentos na rede varejista ou no campo, e doar, ele também faz todo um trabalho de educação alimentar e nutricional que é fundamental. Que é esse trabalho, quando a gente fala de combater o desperdício, esse trabalho de conscientização do consumidor para que ele compre os alimentos na quantidade que ele necessita e saiba fazer as escolhas dos alimentos. E também, por outro lado, com as instituições que recebem esses alimentos. Então, como melhor preparar, como melhor aproveitar os alimentos que estão sendo doados para que não haja desperdício dentro da entidade que está recebendo o alimento. Bom também, importante para o consumidor, porque ele também economiza, né? Sim, com certeza. Como é que é a participação do governo federal para montar um banco de alimento? Enfim, como é que vocês entram, né? Qual é o papel de vocês? O governo federal, ele financia a construção de bancos de alimentos para as prefeituras que manifestam essa vontade por meio de editais de seleção pública. Uma vez que o município participe desse edital e ganhe, aí o governo federal financia a construção. Depois de construído o banco de alimentos, cabe ao prefeito, à prefeitura, fazer toda a gestão e manutenção do banco e identificar os doadores, identificar as entidades que vão ser assistidas. Daí isso já é um papel que é da prefeitura. Ou seja, o governo federal entra com a construção e a prefeitura com a manutenção. Com a manutenção, exatamente. E como é que funciona? Enfim, o município requisita aí a construção, né? De uma estrutura na sua localidade. Em quanto tempo isso é construído? Enfim, como é que é isso na prática? Espera-se que um banco seja construído em torno de dois anos, né? No máximo, ele esteja construído. Aí é necessário montar uma equipe mínima. Tem que ter... A gente recomenda que tenha pelo menos um nutricionista, que vai fazer toda essa parte de educação alimentar, controle sanitário dos alimentos, um assistente social. E a equipe de apoio, os funcionários de apoio para receber, coletar, transportar esses alimentos, né? Em geral, um banco de alimentos tem uma estrutura física mínima que ele tem que ter, que é de comportar áreas de armazenamento. Para armazenar tanto alimentos que necessitam de refrigeração, como alimentos que não são tão perecíveis, que não necessitam, mas que têm que seguir todos os padrões da vigilância sanitária. Então, tendo essa estrutura, é só fazer funcionar. Não tem muito segredo. Bom, vocês estão aí trabalhando para estruturar a rede brasileira de bancos de alimentos, né? Como é que isso vai funcionar? A ideia da rede é poder juntar as diversas iniciativas que existem no Brasil. Então, nós temos as iniciativas públicas que foram incentivadas pelo governo federal. E como eu falei anteriormente, nós temos as iniciativas da sociedade civil organizada. Então, nós temos uma experiência que é do Mesa Brasil, do SESC, que tem em torno de 89 bancos de alimentos. Nós temos uma iniciativa importante no Rio Grande do Sul, com a Federação de Indústrias do Rio Grande do Sul, que tem aí em torno também de uns 20 bancos de alimentos. e mais algumas iniciativas menores, não de tão grande porte, do terceiro setor. A ideia da rede é juntar todo mundo para trocar experiências, fazer intercâmbio de experiências e desenvolver um sentido de cooperação, de modo que lá no município, um possa estar apoiando o outro no desenvolvimento dessas ações. Então, muitas vezes, os bancos, algum banco recebe uma doação muito grande e não tem capacidade sozinho de fazer a distribuição. Então, ele pode acionar a rede de forma que vários bancos recebam aquela doação e possam estar distribuindo para outros bancos. Então, essa é a ideia de cooperação e de somar esforços para fortalecer ainda mais essa política pública. Existem experiências semelhantes em outros países? Existem, mas imagino que não como a gente está pensando aqui. O Brasil tem uma particularidade diferente dos outros países, que é que a gente trabalha muito com hortaliças e frutas. E as experiências internacionais, elas trabalham mais com alimentos industrializados. Então, a gente tem uma experiência que é um pouco diferenciada, porque exige uma estrutura muito diferente. Tem que ter todo um processo de transporte, de cuidado, de armazenamento para um produto que é perecível, em relação ao produto que não é perecível, que é diferente. Então, nesse ponto é diferente. E nós temos também, em termos de rede, algumas experiências locais. Então, nós temos a rede metropolitana de banco de alimentos em Belo Horizonte, que já funciona. A rede leste de banco de alimentos. Então, vão se conformando no país outras redes menores, que se somam à rede brasileira. Em que estágio está essa estruturação? Enfim, já há um prazo, uma data para isso ser implementado? Olha, nós esperamos estar com um delineamento de toda essa rede até o final do ano. Basicamente, assim, com a definição de quais vão ser os seus objetivos, quais vão ser os seus planos de trabalho. Então, está numa fase bem inicial de juntar os atores e de chamar todas as pessoas que queiram participar para um diálogo. Esse é o momento. Tá certo, então. Muito obrigada pela sua participação aqui no NBR Entrevista e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Obrigada. Obrigada mais uma vez. Vem outras informações no site www.mds.gov.br Se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o canal da TV NBR no YouTube. www.youtube.com.br Muito obrigada pela companhia e a gente se encontra no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri